Oi, oi, oi! Fala baixo! Você não está vendo que a viúva está tentando falar com o juiz? Mas já tem tantos dias que eu vejo essa mulher batendo aí, insistindo! Ela deve ter um problema muito grande! Olha, o juiz vai falar com ela! Será que ele vai ajudá-la? Se fosse Jesus, tenho certeza que ajudaria! Ele sempre ouve a nossa oração e nos dá tudo o que precisamos! Preste muita atenção no que eu vou dizer O meu Deus tem tesouros pra valer Seu amor por mim nunca vai diminuir Ele é a pessoa certa a quem devo pedir Ele é o meu Deus! Ele é o meu Deus! Ele é o meu Deus! Jesus voltou da viúva que tanto pediu E recebeu o favor de um juiz Que não teme a Deus Muito mais O meu Deus que tudo criou por mim Pois ele tem prazer em me abençoar Ora, que o milagre vai chegar Vai chegar As portas se abrirão O impossível acontecerá Pois o meu Deus que tudo criou por mim O meu Deus que tudo criou por mim Jesus voltou por mim Jesus voltou da viúva que tanto pediu E recebeu o favor de um juiz Que não teme a Deus Muito mais Muito mais O meu Deus que tudo criou por mim Muito mais Muito mais O meu Deus que tudo criou por mim fará Pois ele tem prazer em me abençoar Ora, que o milagre vai chegar Vai chegar Vai chegar As portas se abrirão O impossível acontecerá Pois o meu Deus, segundo as suas riquezas Leve dar a partir do que preciso A oração é a chave Tudo é sempre um césar Ora, ora, ora Ora, ora E o milagre vai chegar As portas se abrirão O impossível acontecerá Pois meu Deus, segundo as suas riquezas Me dará tudo o que preciso A oração é a chave do tesouro dos céus Amém